Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um unboxing. E aí tu, se és colecionador de Funko Pops, sabes bem a realidade que aqui está. Sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui no canal, a mais um unboxing. E eu estou muito, 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 muito ansiosa para este unboxing. Então, como disse, quem é colecionador de Funko Pops, não apenas do Senhor dos Anéis, deve já ter ouvido falar desta raridade aqui, deste pack do Aragorn e da Arwen. Este pack é tão raro, porquê? Porque ele foi lançado em 2017 e foi um exclusivo para a Summer Convention da Funko. Estes Pops que são exclusivos das conventions da Funko e também de outros eventos, eles, lá está, são feitos para serem vendidos nesses eventos, mas depois, por vezes, é possível encontrá-los noutras lojinhas ou pessoas que compram para revender. Mas depois disso, eles acabam porque são edições que têm, que são em pouca quantidade, são edições limitadas. Um desses exemplos é aqui o Grishnak, que foi lançado em 2019 para a Spring Convention também da Funko. Este aqui eu consegui o comprar meses depois, porque ele chegou cá a Portugal, a uma das lojas onde eu compro Pops e pronto, é vendido sempre um pouquinho mais caro, acima do preço normal de um Pop, porque ele é exclusivo do evento e está a ser vendido depois para colecionadores, no caso. Este aqui, em 2017, a Inês ainda era uma padawan em Pops, não sabia naquilo que se estava a meter. Aliás, foi em 2017 que eu tive os meus primeiros Pops, Darth Vader e Wonder Woman. E pronto, eu aqui não sabia no que é que me estava a meter e depois, pronto, vi que tinha perdido isto. Agora, desta vez, cruzei-me com este pack em segunda mão e disse, não, tu não me vais escapar, eu não vou dizer que não. E pronto, comprei este pack aqui da Arwen e do Aragorn em segunda mão, porque em primeira mão é impossível, ele está à volta, ele não existe mais no mundo para ser comprado numa loja. E isso é a parte triste e engraçada de colecionar, porque quem coleciona gosta de ter coisas exclusivas e limitadas e de colecionador e tudo mais, essas coisas ridículas, mas pronto, é assim. Este Pop é então da primeira Wave do Senhor dos Anéis, temos aqui a primeira Wave, sendo que o Sauron foi o primeiro Pop do Senhor dos Anéis, mas ele foi lançado sozinho. A primeira Wave é esta aqui e temos aqui então o Aragorn e a Arwen. Aqui ainda era na altura que a Funko queria saber do Senhor dos Anéis. Aliás, faz agora um ano, já fez um ano, que foi anunciado o último Pop do Senhor dos Anéis, que foi aqui o Gandalf, o Branco, que eu comprei-o em Fevereiro. Ele foi o exclusivo da Hot Topic, eu acho que ele foi anunciado em Dezembro e começou a ser comercializado no início de 2020 e desde aí que não houve mais novidades do Senhor dos Anéis da Funko. Bem, a questão é que eu estou ansiosa para tirar isto da caixa, eu ainda não abri porque quero abrir com vocês e aliás, a pessoa que me vendeu este pack disse que nunca tirou da caixa porque são exclusivos. Eu tiro tudo da caixa, eu paguei, eles são meus, eu tenho todo o direito de mexer e tocar e fazer o que eu quiser. Por isso, vamos lá então abrir aqui este pack. E vamos lá então abrir aqui este packzinho, eu estou muito, muito ansiosa. Ai meu Deus, que nervoso! Ai eu vou pegar na Arwen, primeiro porque a Arwen não existe mais um pack de Arwen. Ai meu Deus, que linda, que linda, que linda. Ai, deixa-me só tirar um momento, por favor. Com estas vestes maravilhosas. E temos aqui o Aragorn em modo Strider. Nós já temos mais popos do Aragorn, temos um deles em modo Aragorn, Irmandade do Anel. E temos ainda outro que é também uma edição exclusiva da Toys R Us, que é em modo Alessar. Este é o meu primeiro pop do Aragorn. Na verdade, eu já comprei o outro Aragorn antes de comprar isto aqui. Só que ele está a vir por transportadora e vocês sabem que agora, nestas alturas do Natal e pandemia, as transportadoras estão muito atrasadas e ele não era uma prenda de Natal, mas não chegou. Mas pronto, temos aqui então o Aragorn com o seu cachimbo. Eu até já tenho um popzinho do Aragorn, que é este aqui, que é aqueles kitchens, portas-chaves. E é igualzinho ao Aragorn. É a mesma coisa, só que é em portas-chaves pequenininho. Da Arwen, não temos nenhum Funko, não temos nenhum pop na verdade, mas a Funko, há uns anos atrás, tinha esta linha, que era a Rock Candy, que eu também gravei aqui o unboxing desta, a Arwen e da Ewing, que eram assim figuras diferentes dos popos, mas não tiveram assim muito sucesso, por isso é que eu penso que eles acabaram com elas. Mas temos a Arwen e a Ewing, que Ewing, coitadinha, nem sequer tem pop dela. E pronto, a Funko não quer saber do Sinza, não é para nada, pronto. Enfim. Mas temos aqui então os nossos popos. Meu Deus, meu Deus, finalmente tirei-vos da caixa. Finalmente posso, pô-lo na minha estante. Eu estou tão contente. A Arwen, é verdade, ela vem com uma base, para não cair, porque o Ara agora não tem os pés maiores, tem mais equilíbrio. Vamos andar a colocar a base na Arwen. E já está aqui. Vou-vos mostrar agora imagens com mais detalhe. Arwen, é verdade, ela vem com mais detalhe. E é isso, pessoal. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vocês já sabem, este unboxing deixou sempre vídeos mais curtinhos, mas eu faço questão de trazê-los aqui para vocês, especialmente quando são estes itens mais raros de encontrar, mais difíceis. Aqui com os negros, até me esqueci de referir, que vocês conhecem esta Arwen, certo? Naquela parte em que ela vai salvar, nos filmes de Frodo, que nos livros, no caso, é Glorfindel, em que ela vai salvar Frodo depois de ele ter levado a facada em Weathertop, do Rei Bruxo, em que ela está a fugir no cavalo e até fica aqui com a frida na cara quando passa por uma árvore, com estas vestes cinzentas lindíssimas que eu adoro, e também com a sua espada. Eu acho que é maravilhosa. Por isso, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Vocês já sabem, se ainda não o fizeram, deixem like, comentem aí em baixo o que acharam, e subscrevam aqui o canal, sigam as nossas redes sociais, o nosso blog, também nos podem ajudar através da Amazon, comprando livros ou outros artigos, ou subscrevendo a Amazon Prime Video através dos links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, e ainda se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas para os nossos vídeos. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho!